O que a gente orienta em relação à tecnologia em crianças e adolescentes é que a tecnologia é para o uso da criança e não para consumo. Então, uma criança, qual que é a idade de dar um celular? É a idade que ela vai usar o celular e não simplesmente ter, consumir, jogar no celular. O que a gente orienta é sempre assim, precisou de um celular? Dá um celular para a criança. Está na idade de videogame? Dá um videogame adequado à idade da criança com jogos adequados às crianças. A criança nunca tem que estar sozinha com a tecnologia, ela sempre tem que estar orientada por um adulto, mesmo o acesso à internet. É muito bom as crianças acessarem a internet, mas isso não pode estar liberado o tempo inteiro, porque tem muito conteúdo que a criança não vai dar conta. Então, assim, sempre a tecnologia é acompanhada, orientando a criança e não proibindo nem liberando. A criança não vai dar conta.